O que nós temos de atualização mais recente? Foram confirmados quatro óbitos no estado de Minas Gerais, sendo que três deles foram a partir da detecção laboratorial no Evandro Chagas e um deles na detecção no laboratório do Instituto Adolfo Lutz. Embora nós tenhamos mais confirmações laboratoriais, entretanto, outros dados são necessários para confirmar como o caso de febre amarela. Por exemplo, eventualmente, se há uma vacinação prévia à ocorrência do caso, nós temos de nos certificar se aquele caso de febre amarela se deve a uma febre amarela pelo vírus selvagem ou vírus vacinal, que, embora seja uma ocorrência rara, ela pode vir a ocorrer. Então, portanto, no estado de Minas nós temos quatro casos confirmados e houve uma priorização para a detecção desses que foram para óbito. Próximo. A situação em Minas Gerais, e em função da situação desde a detecção das episodias, já há algumas semanas, é de reforço na vacinação. Lembrando que o estado de Minas Gerais já era uma área de recomendação para vacinação, já que se colocava em área de risco. Com essa intensificação que vem sendo feita agora, então, há um reforço no envio de 1,6 milhão de doses de vacina para 29 municípios, que são os municípios onde estão ocorrendo, seja a pisotia, ou seja, a ocorrência de circulação de vírus em macacos, ou confirmação ou mesmo suspeita de casos humanos. Nós temos, além daqueles outros, do dado que eu citei anteriormente, 206 casos suspeitos que estão em investigação. Casos suspeitos são casos que podem apresentar uma clínica de ferva amarela, mas, eventualmente, eles têm clínica que muitas vezes se assemelham com outras doenças, como, por exemplo, hepatite viral, mesmo dengue, entre outros, e daí a necessidade de confirmação laboratorial e outros dados. E, desse total de casos suspeitos, que ainda precisa ser confirmado, 53 óbitos dentro do total de casos suspeitos. Um dado importante, até recentemente, nós vínhamos divulgando dados de casos suspeitos, confirmados e prováveis. A partir de amanhã, nós vamos, e já a partir dessa informação, vamos utilizar o critério de confirmado e suspeito. Os casos prováveis, eles se justificam muito mais para o monitoramento interno, na medida em que são casos prioritários para investigação, principalmente laboratorial. Mas, do ponto de vista epidemiológico, não há nenhuma diferença. E não há nenhuma perda no acompanhamento de casos com essa mudança de classificação. Próximo. No Espírito Santo, a informação mais recente, além de que o Espírito Santo tem uma área, fronteria ser importante com o Estado e Minas Gerais, uma área homogênea do ponto de vista de ecossistema, também tem havido a detecção. Já vinha, recentemente, havendo a detecção de episotias, ou seja, a circulação do vírus de febre amarela em macacos. E houve a suspeita de alguns casos de febre amarela também no Estado. Nós já temos, portanto, no Estado do Espírito Santo, um total de seis casos suspeitos em quatro municípios, e todos os municípios, seja que estejam com ocorrência de casos suspeitos ou de episotia, situados na região oeste do Estado, ou seja, na região limítrofe com Minas Gerais, ou próxima do Estado de Minas Gerais. E, em consequência, desde a episotia, mas também agora com a notificação de casos suspeitos, o reforço na vacinação desse Estado, com envio de mais de 500 mil doses para a vacinação inicialmente em 26 municípios que estão situados nessa área limítrofe. Próximo. Bom, outros Estados, e em particular Estados que têm proximidade com as áreas mais afetadas, como o Estado da Bahia e o Rio de Janeiro, também estão tendo um reforço na vacinação. O Estado da Bahia é uma grande área situada no oeste do Estado, desde a Chapada Diamantina até a fronteira com o Estado de Goiás e Minas Gerais, já era uma área de recomendação de vacinação. Então, o que está sendo feito é um reforço nessa área, onde já havia indicação da vacinação, com o envio de doses adicionais para reforçar essa área no Estado da Bahia. E, no Estado do Rio de Janeiro, como tem uma área importante limítrofe e com um ecossistema muito parecido com a região de Minas Gerais, está sendo feita vacinação nessa área limítrofe do Estado do Rio de Janeiro. Também aí, e aí, especificamente, com o envio de 350 mil doses para o Estado. Próximo. São Paulo, lembremos que, desde o ano passado, já havia ocorrência de epizotias, desde maio do ano passado. Aproximadamente, no mesmo período, houve, inclusive, a ocorrência de um caso no centro do Estado, mas, com a ação realizada de vigilância epidemiológica, detecção de epizotias e vacinação, com o apoio do Ministério da Saúde, houve um trabalho muito efetivo, que foi realizado no Estado, e é considerado como um exemplo a ser seguido, na medida em que não houve mais ocorrência de casos de febre amarela no Estado, já há mais de alguns meses. Próximo. Bom, no Brasil, como todos sabem, é um país que tem uma área importante de circulação comum, rotineira, da febre amarela, em especial em animais, em macacos, mas com ocorrência, episodicamente, de casos humanos. Então, 19 estados estão, já estavam situados nessa situação. Nesses estados, já havia e vem sendo feita a vacinação da rotina, conforme preconizado pelo Programa Nacional de Imunização. Nós temos, por exemplo, apoiado esses estados, onde rotineiramente era feita a vacinação, com 650 mil doses de vacina para reforço nessa área. Próximo. Nós também, pelo Ministério da Saúde, no país como um todo, foi distribuído, no ano passado, 16 milhões de doses. Para esse ano, já está acertado, já está, por meio do nosso laboratório produtor do Ministério da Saúde, o Instituto Biomanguinhos, da Fiocruz, a aquisição de 25 milhões de doses de vacina para o país. Portanto, nós temos estoque estratégico para vacinação. Não somente dos estados nos quais rotineiramente é feita a vacinação, como para a priorização desses estados onde estão ocorrendo agora episodias, mesmo aqueles que não eram áreas tradicionais de ocorrência, e também casos suspeitos de febre amarela. Lembrando que Biomanguinhos é o maior produtor mundial da vacina de febre amarela e tem capacidade de aumentar essa produção, de acordo com a demanda do Ministério da Saúde. Próximo. A vacinação de febre amarela, portanto, ela está no calendário nacional, do Programa Nacional de Imunizações. A indicação é de acordo com a área de residência, ou para onde se desloca a pessoa, sendo que, para aqueles residentes ou viajantes, a vacinação se inicia no calendário a partir dos seis meses de idade. Então, a criança já a partir dos seis meses deve ser vacinada, e isso na área de ocorrência considerada a área de risco do país, que são aqueles 19 estados. Ou nos locais onde tem a ocorrência de uma emergência de episodias, essa vacinação é feita a partir de seis meses de idade. A vacinação é feita no período de nove meses, até antes de completar cinco meses na rotina, com um reforço aos quatro anos. Próximo. Os adultos em área de risco, eles também devem ter duas doses ao longo da sua vida. E esse é um ponto importante, porque, eventualmente, nós já vivenciamos isso em outras situações. Muitas vezes, as pessoas, mesmo sendo vacinadas em situação de epidemia, de ocorrência de episodias, elas procuram a unidade de saúde para serem novamente vacinadas quando elas já têm uma vacinação, por exemplo, há menos de dez anos, ou seja, quando elas já estão protegidas e não haveria necessidade de uma vacinação. Então, um ponto importante é seguir a recomendação do que é preconizado pelo Programa Nacional de Imunização. Próximo. Enfim, essa situação no país, em relação à ocorrência dos casos, especialmente em Minas Gerais, e mais recentemente no Espírito Santo, e as ações estão sendo feitas pelo Ministério da Saúde, em conjunto com os estados. Estamos em contato diariamente com os estados, realizando hoje mesmo, acabamos de realizar teleconferências com Minas Gerais, Espírito Santo, a equipe nossa em campo, especialmente em Minas Gerais, tanto na parte de investigação epidemiológica, quanto por meio da Fiocruz, apoiando também na assistência clínica, e a equipe de imunização, apoiando as ações de vacinação nesses estados. São essas informações que eu queria aqui trazer para todos os senhores. Nós já vamos estar colocando o doutor Eduardo na mesa, e pronto para nós já começarmos a resposta das perguntas. Boa tarde, doutor Eduardo, boa tarde a todos. Eu só queria confirmar uma coisa. O senhor disse assim, que existe a confirmação de quatro óbitos em Minas por febre amarela, mas são sete... O restante está entre aqueles 206 suspeitos? Desse cálculo que o senhor fez aqui das sete amostras? Eu só queria entender melhor isso. Ajuda ele a ligar o microfone. Ligar o microfone. Aperte e... Isso. Sim, todos os óbitos suspeitos, eles estão dentro dos óbitos... Melhor, os óbitos confirmados estão dentro dos óbitos suspeitos. Agora, esses sete óbitos suspeitos, dos quais quatro foram confirmados, são sete que tiveram resultado laboratorial divulgado pelo estudo Evandro Chagas. Mais um resultado laboratorial confirmado no estudo da Dolph Lutz, ele foi confirmado de acordo com a investigação epidemiológica. Mas eles estão dentro dos 206? Não. Dentro das... Dos 206 suspeitos? Sim. Sim, estão todos dentro. Todos dentro. Por que os outros três do Evandro Chagas não são considerados também como confirmados, doutora? Porque ainda não tem resultado, por exemplo, de estado vacinal. Como eu referi, embora seja um evento raro, a estimativa de seja um caso para 400 mil ou um caso para 1 milhão, dependendo de algumas avaliações, quando ocorre, o quadro clínico é muito semelhante e é indistinguível um caso de febre amarela vacinal ou de febre amarela silvestre. Daí a necessidade de você ter a confirmação sobre o estado vacinal desses pacientes. E isso está sendo verificado com o estado. Inclusive, nós estaremos no estado amanhã para concluir esses casos, bem como todos os demais. Quer dizer, há uma possibilidade de que essas mortes tenham sido provocadas pela vacina, é isso? Todo óbito, mesmo todo caso, ele tem de ser investigado se é um caso silvestre ou é um caso vacinal. Isso é a rotina da vigilância epidemiológica. A maior probabilidade, de acordo com, considerando como eu referi, é um evento raro, uma febre amarela vacinal, ela não pode ser descartada de imediato. E no tratamento, comunicação, e você sabe muito melhor do que eu, é melhor a gente ter a prudência em termos de confirmar como febre amarela silvestre após ter todos esses dados confirmados do que antecipadamente, sem ter toda a informação de uma forma mais precisa e depois voltar a confirmar com febre amarela vacinal. Só para a gente não sair desse assunto, então, assim, por enquanto, são quatro mortes confirmadas por febre amarela e quantas outras mortes suspeitas ainda? Do total, tem ali 53. 53 desses. Doutor, aqui. Duas perguntas, então. Só para a gente não escrever errado, vou perguntar a mesma coisa de outra forma. Esses quatro casos que ainda estão sob investigação, esses oito casos de investigação, esses que não são confirmados, a gente pode dizer que a morte foi em decorrência do vírus, mas não de contágio externo, ou essa pessoa pode estar com o vírus no corpo por causa da vacina, mas ter morrido de outra causa, causa natural, outra infecção. A gente pode dizer que todos eles morreram por causa do vírus que causa a febre amarela. Pelo tipo de exame realizado, biologia molecular, ele tem uma especificidade muito alta, muito provavelmente é vírus de febre amarela. Entretanto, a gente, por maior precaução, a gente quer verificar se é febre amarela silvestre, ocorrendo na natureza ou vacinal, que, como eu referi, é um evento raro, é menos provável que seja, mas, por precaução, nós estamos fazendo essa avaliação junto com o Estado. Ok, só fazer uma outra pergunta, então, saindo um pouquinho desse tema. O slide fala que 19 Estados já têm recomendação para vacinação. O que isso quer dizer? O que muda na rotina do calendário nacional de vacinação? Eles têm que intensificar a vacinação? São esses que vão receber mais doses? Muda alguma coisa para o cidadão que foi imunizado há algum tempo? Enfim, o que muda na rotina do cidadão e do posto de saúde? Obrigado. Nos Estados onde já havia recomendação de vacinação, então, portanto, era considerado área de risco, não muda nada, exceto um reforço, em termos da vigilância, da assistência, para buscar, eventualmente, áreas onde tenha baixa cobertura de vacinação. Mas não muda nada em termos da recomendação de vacinação. A idade permanece a mesma, a população-alvo permanece a mesma. Quais são os Estados que já eram? Quais já eram? Quais foram 19? São 19 Estados, a gente tem o... Não, não houve alteração, não houve ampliação no número de Estados para os quais já havia recomendação de vacinação. Eduardo, eu acho que tem que ficar bem claro a todos exatamente isso. A rotina não muda em absolutamente nada. Nós, todas as divulgações de carteira de vacinação ou de calendário vacinal, doutora Carla e doutora Goretti, sempre deixaram muito claro que as coberturas de vacina que estão na rotina do Programa Nacional de Imunização, há algumas que são para alguns Estados e outras que não. A imprensa tem clareza permanente de que nós alertamos a pacientes, a viajantes que vão viajar para tal Estado, não esqueça de confirmar que para esse Estado é obrigatório a vacina. Então, há muitos pacientes que estão em Estados que não é obrigatório a vacina da febre amarela ou ela não está na rotina das salas de vacinação, que quando vão se deslocar para determinados outros Estados desses 19 que são obrigatórios, eles tomam a vacina antes de viajar para esse local. Esta recomendação não muda em absoluto, ela permanece integralmente da mesma maneira. Doutor, aqui no fundo, a minha pergunta era exatamente sobre isso. Mesmo que a pessoa saiba que já tenha tomado as duas doses, mas precisa viajar para uma região que tradicionalmente é endêmica, qual é o procedimento que ela deve seguir? Ela deve tomar uma outra dose da vacina ou ela pode viajar seguramente? Não, ela pode viajar seguramente. A vacina confere proteção duradoura a partir de duas doses. Inclusive, creio que todos tenham conhecimento, a própria OMS admite até um critério mais flexível de uma única dose como proteção duradoura. No Brasil, nós adotamos esse reforço após 10 anos. Doutor Eduardo, Aline, da Agência Brasil, o que é necessário para confirmar que a pessoa teve febre amarela? Porque eu já vi que tem casos prováveis porque a pessoa já fez um exame. É mais de um exame, enfim, são dois exames. E aí, outra coisa, eu vi um boletim que vai de julho de 2014 a dezembro de 2016. Fala em 784 casos suspeitos de febre amarela no país e 15 confirmações. É um número de confirmações bem pequeno diante dos suspeitos. Esses outros casos estão sendo investigados ou não tem mais como ser investigados? Como que funciona isso? Bom, em relação aos casos dos anos anteriores, somente foram confirmados esses que estão constando como confirmados. Todos os demais, a maioria absoluta, eles foram descartados. Como eu falei, febre amarela pode confundir em termos da clínica com muitas outras doenças, inclusive dengue. E no processo de investigação isso é descartado. Em relação à distinção do que era até então considerado o caso provável e qual o critério para ele vir a ser confirmado, é não somente o critério laboratorial. O caso provável tem uma maior prioridade para a realização de algumas investigações, coleta de novas informações, que são, por exemplo, o óbito ou aquele que tem algum tipo de exame que já indica uma positividade. Como esses exemplos, casos que tiveram sorologia ou algum outro resultado positivo, mas não tem um dado vacinal. Então, isso entrou como caso provável. Mas, como isso é muito mais operacional em termos do ponto de vista epidemiológico e do ponto de vista de comunicação, não altera nada. A partir de amanhã, inclusive o Estado de Minas Gerais hoje ainda publica com essa classificação provável. A partir de amanhã, já não adota mais essa classificação. Nós estamos não utilizando mais ela. O que é como o guia de vigilância indica. Só considerar suspeitos ou confirmados. Então, é só um exame laboratorial que é feito? Depende do tipo de exame. Pode ser. E aí, depende de algumas variáveis. Por exemplo, se uma pessoa está no início dos sintomas, tem até seis dias, ela faz o indicado para essa pessoa, é um teste de biologia molecular. Deu positivo. Tem as outras informações que sejam coerentes, confirma o caso. Se ela passou do sexto dia, é um outro tipo de exame. Então, em algumas situações, ela pode ter mais de um exame que venha a ser realizado. Depende de cada caso. Oi. Boa tarde. É Carolina da Rádio CBN. Eu queria entender direitinho. São 19 estados que já têm a recomendação. Isso não aumentou? Então, Rio de Janeiro e Bahia já estavam? Bahia, parte do estado da Bahia, que é o oeste da Bahia, já era considerado área de risco. Isso porque houve, em 2007, 2008, houve uma episodia e houve ocorrência de casos naquela região e se mantém até hoje. Rio de Janeiro, não. Rio de Janeiro não era considerado área de risco. Não tem ocorrência de casos humanos até o momento e estamos fazendo essa medida de vacinação por precaução. Mas a gente pode incluí-lo nessa área de risco agora? Isso é uma avaliação futura. A avaliação a gente vai fazer, faz dinamicamente. É um cinturão preventivo. É. No momento, é preventivamente. Depois nós vamos avaliar se vier a ter ocorrência de outros eventos. E aí, sobre aquela recomendação de viajar, se você for para um estado onde tem registros de casos. Eu não sei, existe uma fiscalização, vai haver uma fiscalização agora rigorosa sobre isso, pessoas que estão entrando em Minas Gerais e Espírito Santo e Bahia, Rio de Janeiro? Essa é uma medida de recomendação, não de obrigatoriedade. Essas informações, elas estão disponíveis já há algum tempo e sempre houve a recomendação da vacinação para quem se dirige para essas áreas de risco. Pois é, mas vai haver um aumento na fiscalização nessas fronteiras? Não, não há fiscalização para obrigar o cidadão a ser vacinado. Há sim recomendação e, claro, essa é mais uma oportunidade da gente solicitar ampla divulgação na necessidade de que as pessoas, caso venham a viajar para não somente as áreas onde estão ocorrendo a episotias e casos humanos, mas qualquer área de risco seja vacinada. Quem não for vacinar, perdão, quem não for viajar, quem se mantém nessas áreas como grande parte do leste do país, não há nenhuma necessidade da vacinação no presente momento. Obrigada. O importante, eu acho que é reforçarmos, primeiro, a consonância do trabalho e da atuação do Ministério da Saúde em todas as suas áreas com as secretarias estaduais de saúde de cada um desses estados e com as secretarias municipais de saúde. Que cada um dos estados tem se reportado ao Ministério através de videoconferências diariamente, duas vezes ao dia, nós estamos monitorando caso a caso, passo a passo, todas as ocorrências e dando todos os suportes solicitados por parte desses estados, tanto em agentes de investigação de campo, equipes do EPSUS que já foram deslocadas, fornecimento de imunobiológicos e outras solicitações oriundas das necessidades locais. Terceiro ponto é, temos vacina suficiente para a cobertura de toda essa população destas áreas que foram alteradas, como você mesma colocou, do Rio de Janeiro, da Bahia e do Espírito Santo, que não eram áreas que tinham obrigatoriedade e não constavam desses 19 estados que já estão com a vacina da febre amarela na rotina, exceto a Bahia nesta área que já constava, mas que também foi um reforço para que a população ou os visitantes que lá já estão possam ter acesso à vacina e ter a segurança nesse momento. O terceiro ponto é exatamente que a tendência nesta hora é aumentar as nossas investigações, porque nós estamos melhorando a vigilância epidemiológica pelo evento que está ocorrendo momentaneamente. Desta maneira, as nossas equipes de campo, toda a SVS, toda a equipe do EPSUS que está lá, juntamente com a Secretaria de Estado da Saúde e as secretarias municipais de Minas Gerais, do Espírito Santo, da Bahia e do Rio de Janeiro estão orientando as suas equipes locais em melhorar a investigação, em melhorar a anamnese dos pacientes que procuram as unidades de pronto atendimento, que procuram as unidades básicas de saúde, que procuram as unidades hospitalares e mesmo que procuram a rede privada que também está totalmente em sintonia permanente com os órgãos do Ministério da Saúde, da SVS e da SAS. Então, desta forma, é uma maneira de também levarmos a população que não há necessidade de correr as unidades ou de, na dúvida, de ser menos de 10 anos de já ter tomado a sua vacina e ir em busca de, ou outros, como foram algumas das perguntas que estão aqui ficarem apavorados e poderem procurar as unidades diárias que não têm nenhum tipo de risco para recorrer à busca de vacina ou do seu reforço. Então, é também uma forma de nós podermos garantir esse processo. O Ministério quer, juntamente com estados e municípios, manter esse diálogo e essa informação permanente através da Secretaria de Vigilância em Saúde e o doutor Eduardo no DEVIT, a nossa equipe do CIEVES e o doutor Adeilson da Secretaria de Vigilância em Saúde estarão permanentemente juntamente com a nossa Secretaria de Comunicação, o doutor Renato Strauss com toda a sua equipe das secretarias, absolutamente as ordens para a atualização e as informações que se fizerem necessárias para a correta informação qualificada à população brasileira. Doutor Age, gostaria de saber se há um prazo para a divulgação desses outros quatro casos que estão pendentes. Tem algum prazo? bom, nós vamos ter as informações cotidianamente do Estado de Minas Gerais. Amanhã, por exemplo, nós estamos nos deslocando hoje mesmo para Minas Gerais para ver se já tem algumas informações em relação a esses quatro casos, especialmente sobre a situação vacinal. Então, nos próximos dias a gente já vai ter a elucidação disso. gostaria de saber também se tem casos desse número aqui de casos suspeitos, se já teve casos que foram descartados. Vocês vão incluir esse tipo de informação também nas divulgações diárias? Sim. É natural que no início da sistematização do número de dados, você tenha um grande número de casos suspeitos e até o momento nós não temos nenhum descartado, seja porque não tem ainda resultado laboratorial, seja porque ainda os dados da clínica estão sendo consolidados. Mas nós vamos sim ter também o critério de descarte desses casos. Quanto tempo demora mais ou menos para um exame laboratorial, doutor Aje, para ser feito? Porque é um número bem grande, 200 casos desses 200 são 50 só que foram, teve um resultado provável, então ainda é uma fila grande ainda para ser analisada. Como é que vocês estão lidando com esse aumento da demanda e do número de casos suspeitos? Bom, depende do tipo de exame a ser realizado. Sorologia, ele é realizado mais rapidamente até porque é feito no laboratório central do Estado, mas em muitas situações e aí depende do período em que foi coletada a amostra e também da disponibilidade de material para exame é necessário fazer ou é indicado fazer o PCR e aí tem um tempo maior a ser realizado e nem todos os Estados o realizam. em termos dessa capacidade laboratorial nós temos a unidade de referência no país não somente o Instituto Evandro Chagas mas também a Fiocruz Adolfo Lutz dão suporte para a realização de exames mais precisos como PCR e sequenciamento genético que aí permite distinguir entre férmio amarelo vacinal férmio amarelo silvestre mas a sorologia como eu referi está presente em todos os estados e mesmo alguns municípios de capital realizam a sorologia só mais algumas perguntas caso haja alguma confirmação entre essas mortes ou entre outras de que a doença foi causada pela vacina a vacina tem um vírus vivo atenuado é isso? é isso mesmo margem de erro enfim como é que funciona esse protocolo caso uma morte dessa seja identificada vou começar respondendo e como é que é feita a diferenciação desculpa é só o quadro clínico que é usado o exame laboratorial é o mesmo embora há uma margem estimada de ocorrência como eu referi pode ser de 400 mil ou chegando até 3 milhões um para cada 3 milhões de doses há um protocolo sim a ser seguido e esse protocolo ele envolve não somente a apresentação do quadro clínico como eu referi ele não é possível distinguir entre febre amarela vacinal por reação adversa à vacina ou silvestre a coleta de exames e em particular a realização do sequenciamento genético que é o que consegue precisar qual tipo de vírus que causou a doença mas sim todos os casos eles são submetidos a protocolo inclusive avaliados por um comitê que é dedicado especificamente é isso vírus atenuado mas é com o vírus que foi encontrado na transmissão urbana então se foi identificado que é esse vírus não é transmissão rural é isso? Silvestre não veja a vacina em algumas situações em situações muito raras pode vir a causar febre amarela é um evento raro isso nos últimos anos por exemplo a gente não tem registro importante de casos de febre amarela vacinal agora em situações em que você vacina um grande número de pessoas pode vir a ocorrer e em especial como nós registramos em algumas outras emergências ocorre muitas vezes em pessoas que não teriam indicação de vacinação por exemplo uma pessoa que tem imunossupressão uma diminuição da sua resposta imunológica a qualquer doença se ela toma essa pessoa não teria indicação de ser vacinada se ela toma a vacina ela tem maior probabilidade de vir a desenvolver a doença tendo em vista de que é um vírus vivo atenuado mas é um evento raro de ocorrer na população em geral mais uma pergunta é sobre o motivo aliás o que ocasionou esse elevado número de casos lá em Minas agora porque se você for ver o histórico esse ano já teve mais casos do que vários anos anteriores no Brasil inteiro vocês já estão investigando já tem alguma alguma suspeita do que que ocasionou isso bom toda ocorrência de febre amarela é importante não somente essa agora como tivemos no passado ela é precedida de circulação do vírus de febre amarela em macacos entretanto a circulação para se prever onde vai ocorrer esse aumento da circulação do vírus de febre amarela em macacos não tem hoje instrumentos para fazer essa detecção precoce há sim a capacidade e isso foi feito nesses estados de se detectar quando a episodia ocorre a partir da ocorrência de febre amarela em macacos e portanto do vírus silvestre é possível de que venha ocorrer casos ou mesmo ocorrer epidemias por febre amarela então sempre é precedido por episodias que foi o que ocorreu não somente agora em Minas Gerais como também registrado no ano passado com ocorrência de episodias em São Paulo e entretanto com ocorrência no menor número de casos na população humana não é muito conhecido eventualmente mudanças não climáticas mudanças no ecossistema podem facilitar em relação a população de macacos ou migração de macacos de áreas onde há maior circulação para algumas outras áreas mas não é muito conhecido como quando e onde vai se dar essa maior circulação do vírus da febre amarela em macacos Boa tarde Ministro gostaria de saber se diante desses números a gente pode falar que o Brasil vive uma epidemia de febre amarela eu gostaria também de perguntar se há alguma relação entre os casos se essa investigação está sendo realizada para ver se há uma relação de pessoas da mesma residência estejam contaminadas com a doença e com relação ao Rio de Janeiro e Bahia eu gostaria de saber se tem casos de episodia identificados nessas duas regiões nesses dois estados eu vou responder eu vou responder primeiro você pergunta se temos uma epidemia nós temos uma situação no momento sob o controle um surto localizado em Minas Gerais já tínhamos há quatro meses atrás notificação de São Paulo de macacos que estavam morrendo e identificando febre amarela o estado solicitou vacinas providenciou o reforço nas regiões afetadas em torno de Ribeirão Preto e controlou a situação nós não temos aumento de casos em São Paulo porque os procedimentos foram feitos adequadamente então nós esperamos que desses 53 casos suspeitos quatro já tem morte confirmada por febre amarela nós possamos a partir desse alerta da população da mobilização das pessoas para ir a vacinação nós possamos com os estados que estão fazendo a proteção nesta região mais afetada o sul da Bahia e também o estado do Espírito Santo na divisa com com Minas Gerais nós possamos ter o controle como tivemos em São Paulo surgiram os casos dos macacos o estado tomou providências através da sua vigilância e está controlado o processo de disseminação em São Paulo então já esperamos que daqui a algum tempo estejamos com toda a área controlada como aconteceu em São Paulo essa é a expectativa do ministério estamos apoiando os estados a responsabilidade compartilhada mas é dos estados na vigilância estamos entregando as vacinas todos os municípios participando do processo de vacinação de modo que nós esperamos que a exemplo do que aconteceu em São Paulo nós tenhamos o controle da situação e que os novos casos estejam limitados a partir da imunização da população no entorno das regiões mais afetadas o Eduardo vai responder as outras duas perguntas eu acho que foi em relação a episotias no Rio e na Bahia a vacinação feita nessa área não se deve pela ocorrência de episotias sim no caso do Rio pela proximidade com a área de risco e a área afetada de Minas Gerais então é aquela área fronteiriça com o estado de Minas Gerais e Bahia é uma área já de risco tendo em vista o aumento da circulação do vírus ferro amarelo em macacos em Minas Gerais por precaução eles estão com nosso apoio fazendo a intensificação vacinal na área que já é tradicionalmente recomendada não não há uma agregação de casos entre familiares os casos pelos dados que nós temos de investigação são realmente casos de exposição em ambiente silvestre em muitas situações por questão de trabalho pessoas que trabalham dentro das áreas de maior exposição ao vírus ferro amarelo silvestre então na maioria homens tem um perfil definido mais homens predominantemente homens em especial aqueles que tem exposição mais pelo trabalho então tanto em área de mineração quanto em área de extrativismo vegetal de agricultura nós temos um surto em minas nós consideramos a situação sob controle o ministério tem vacinas no seu estoque para distribuir as vigilâncias dos estados são qualificadas estão agindo de forma adequada os municípios cooperam nós não temos tido nenhuma situação de termos que socorrer os estados com mais do que vacinas apenas que eles já tinham todas essas vacinas distribuídas em seus estoques apenas a população não estava procurando se vacinar porque não havia uma motivação para isso eu acredito que as áreas que tem que necessitam de uma cobertura de vacinação ampla estão motivadas as pessoas vão as unidades de saúde estamos considerando a situação sob controle e esperamos que a eficiência das equipes dos estados e dos municípios nos permitam o mesmo resultado que tivemos em São Paulo de controle do processo e evitamos a expansão da contaminação não São Paulo quando começou a identificar os macacos recebeu um reforço de vacinação e aplicou e controlou a situação a identificação deste problema agora em Minas e agora no Espírito Santo vai provocar mesmo o processo de nós cuidarmos das populações que estão mais próximas com a vacinação e isso vai provocar o controle da situação é o exemplo do que aconteceu em São Paulo é o que nós esperamos as equipes são qualificadas a população pode ficar tranquila procurar os postos de vacinação as vacinas são guardadas em temperatura adequada cada unidade de saúde tem uma capacidade de armazenamento de vacinas pode ser que chegue 3, 4 horas da tarde aquele estoque acabou no outro dia terá de novo lá o estoque não vamos ter problema de abastecimento nós não podemos é acondicionar inadequadamente a vacina porque vamos comprometer a sua eficácia então está tudo absolutamente sob controle o ministério está apenas aqui fazendo uma informação em função da confirmação efetiva de 4 mortes por febre amarela é isso que nos motiva a fazer essa interlocução mas nós confiamos plenamente nos estados cada um controla a sua área gostaria de esclarecer dois pontos sobre os exames laboratoriais eu queria saber quando chega a amostra no laboratório quanto tempo que leva para fazer a confirmação e depois quanto tempo que leva para fazer toda aquela análise que é necessária para confirmar se a febre amarela foi a causa da morte e o outro ponto além do Evandro Chagas e do Adolfo Lutz tem outros laboratórios também analisando essas amostras Bom depende do tipo de exame a sorologia ela é realizada em todos os estados e como eu referi alguns municípios também realizam sorologia para a febre amarela a biologia molecular é que ele é feito em unidades de referência como Andorff Lutz o Instituto Evandro Chagas Fiocruz não somente Fiocruz Rio mas também outras unidades da Fiocruz o tempo vai depender em relação à realização do exame do tipo de exame a ser realizado sorologia é um período de realização mais rápido em 48 horas no máximo você tem um resultado laboratorial mas somente o resultado de laboratório não confirma o caso e a coleta das informações vai depender também de cada situação muitas vezes por exemplo no estado de Minas Gerais a maioria dos casos estão situados em áreas rurais distantes e que você vai ter de resgatar informação no domicílio ou com o familiar ou com o próprio paciente quando o paciente está ainda internado é mais rápido de obter essa informação ministro vamos então falar do papel da população não é? a partir de tudo que foi apresentado cabe a população fazer o que? a atualização do seu cartão de vacinação verificar o seu histórico de vacinação qual seria o procedimento para que as pessoas possam então também fazer fazer a sua parte nesse controle? a vacina da febre amarela está na rotina nossa normal é distribuída de forma adequada em 19 estados que tem a recomendação de vacinação no caso agora incluímos Rio de Janeiro e Espírito Santo que solicitaram um número de doses de vacina para imunizar nas áreas de divisa com Minas Gerais então o estado eu diria que estamos em estado de alerta não temos uma epidemia mas estamos em estado de alerta porque é preciso tomar as medidas adequadas para chegar no resultado que nós queremos de controle a exemplo de São Paulo então eu diria que a população deve procurar os postos de vacinação qual população? aquela que está nessa região no entorno da zona da mata vamos dizer assim de Minas Gerais ali Espírito Santo Rio de Janeiro aquela região é onde as pessoas devem procurar o mais rápido possível se vacinar não tem pressa pode ser hoje amanhã semana que vem as vacinas já estão disponíveis e nós esperamos contar de fato com a mobilização da população a situação é uma situação de alerta está sob controle temos as vacinas para distribuir temos as equipes treinadas a população pode ficar tranquila que ela tem estrutura para ser assistida nesse momento inclusive só para complementar no caso de São Paulo no caso de Minas Gerais já há busca ativa as pessoas a população urbana já se vacinou e as equipes estão indo na zona rural buscar as pessoas que não se vacinaram para fazer a maior imunização possível temos que a nossa meta é acima de 95% então já há em algumas regiões onde a população já acorreu aos postos a busca ativa dessas pessoas que estão em localidades mais afastadas 95% tem a meta de vacinação como protocolo nosso meta de cobertura o ideal é que 95% das pessoas estivessem vacinadas como a vacina tem um prazo de validade de 10 anos então esse 95% é todos que se vacinaram nos últimos 10 anos fazem parte da cobertura da cobertura que nós buscamos alcançar quem se vacinou há menos de 10 anos em tese está imunizado não impede que vá fazer nova imunização mas não precisaria é importante a gente também colocar Minas tem mais de 800 municípios nós estamos são 853 municípios nós estamos falando de 4 regiões de Minas onde estão ocorrendo esses eventos desta forma o reforço maior também são para os habitantes destas regiões de Minas onde esses eventos estão ocorrendo que confiram a sua carteira que procurem as unidades se vacinem e garantam a sua tranquilidade gostaria de agradecer a presença de todos e vamos encerrar essa coletiva lembrando que não temos quebra-queixo hoje nós acompanhamos ao vivo a entrevista coletiva no Ministério da Saúde sobre os casos de febre amarela no país segundo afirmou o diretor do Departamento de Vigilância de Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde Eduardo Age foram confirmadas quatro mortes por febre amarela em Minas Gerais e estão sendo investigados outros 206 casos suspeitos em 29 cidades mineiras alguns deles com óbitos já no Espírito Santo são seis casos suspeitos em quatro municípios o diretor afirmou ainda que medidas de precaução como o envio de vacinas e o reforço de equipes estão sendo tomadas em relação também a estados vizinhos como a Bahia e Rio de Janeiro mas que as recomendações e a rotina de vacinação em todo o país não sofrem nenhuma alteração e para o Ministro da Saúde Ricardo Barros a situação é de surto localizado e está sob controle com total apoio do Ministério e colaboração de municípios e estados brasileiros nós ficamos por aqui a qualquer momento podemos voltar com mais informações continue com a gente aqui na NBR a TV do Governo Federal Música 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 Legenda Adriana Zanotto